O trabalho de Gustavo Alvaro? Você está gostando, Eugênio? O meu time está ganhando, né? O que importa é isso. É muito no início ainda, para a gente ver um desenho, um estilo de jogo muito claro. É óbvio que o povo tem grandes jogadores, o campeonato argentino vai ser sempre o favorito quando tiver em campo. Mas vamos esperar um pouquinho mais para avaliar o trabalho do jogador em cima. Esse é o Eugênio Real. Não, eu vou chegar ali, o Brandan não deu. Reembolso, tira. 16 minutos. O Zalatinho tenta pressionar o gol, busca um golozinho. Para levantar uma reação, confesso que mesmo muito crítico ao trabalho do Espeloto, ele estava há muito tempo no comando do time e a equipe tinha um padrão mais claro. O nome do Espeloto foi, inclusive, final de Libertadores e campeão argentino. O Alvaro está iniciando, está montando aí o seu jeito de jogar, sua proposta. Saudades do Riquelme, Felipe Medeiros, Tubarão, Santa Catarina. Maxson está com a gente, Cristiano Moraes, valeu Cristiano e Edino Brandão. Faz exercício aí. Tô fazendo isso. Agora eu vou fazer esse tipo. Qual que é esse aí? Estenda. Agora é esse. Estenda. Tô fazendo a Copa Mediçã. Tô fazendo a Copa Mediçã. Tô fazendo a Copa Mediçã. Obrigado.